Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e hoje estamos com o nosso vídeo padrão aqui já do canal dos melhores jogos do mês. Entretanto, devido todo o ocorrido que passou ali no mês passado, nós não tivemos os melhores jogos de agosto. Então, dessa vez, vamos ter de agosto e setembro. E como eu sei que quem vem pra esse tipo de vídeo só vem pra poder ver nome de jogo e vambora, então eu vou fazer essa lista o mais sucinto possível. Só antes, vou deixar pra vocês aqui alguns detalhes. Primeiro, não estou colocando remasterização, como por exemplo Age of Mythology. Não estou colocando portabilidade, como por exemplo God of War. E também estou colocando apenas jogos que têm avaliação muito positiva ou extremamente positivas. E a última coisa, nós estamos trazendo essa lista do jogo mais jogado até o menos jogado. Então, são jogos ultra gigantes até jogos minúsculos. Então, nesse princípio, possivelmente você conheça mais os jogos e lá no final você vai ter algumas novidades. Então, acredito que pelo menos uma dezena de jogos aqui você vai poder conhecer e quem sabe adicionar a sua lista de desejos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Black Mythocong, é claro, esse aqui estaria em primeiro. E também aqui você vai poder ver o número de jogadores simultâneos, tá? Algumas vezes eu vou falar, outras vezes nem tanto. Então, mais de 2 milhões de jogadores simultâneos, um recorde aí fenomenal. Depois dele, nós tivemos então Warhammer 40 mil Space Marine 2, né? Falando em português, inglês, tudo junto, não importa. Tendo aí 225 mil jogadores no seu pico. O que leva em consideração a realidade, pessoal, é o recorde geral aqui, tá bom? Falei tudo engasgado, mas vocês entenderam o negócio aí. Depois, nós tivemos aqui o favorito do canal, que teve um pico de 186 mil jogadores simultâneos. Um negócio de louco. E pra mim, esse aqui é o melhor jogo do ano. E podem falar o que quiser, pra mim é esse aqui, beleza? Seguindo então, nós temos agora Super Market Together. Pra você jogar um gerenciamento de mercados junto com amigos. Teve vários jogos assim nesses dias, você vai ver alguns aqui na lista. E aqui nós tivemos 47 mil e 836 jogadores simultâneos. O que chamou atenção nesse jogo é que ele é grátis. Depois, nós temos então Core Keeper, que saiu do seu acesso antecipado, com 46 mil e 465 jogadores simultâneos. Depois, um outro jogo do estilo ali também, TCG Card Shop Simulator, que teve 39 mil jogadores simultâneos. E depois, House of Torment. Um jogo aí um tanto diferente, também saindo do seu acesso antecipado. Um joguinho que você vai explorar calabouços, etc. O jogo teve 26 mil jogadores simultâneos e tá com um precinho bem bacana. Mas tá quase subindo, na realidade. Eu acho que quando esse vídeo subir, nem vai tá com desconto mais. Mas o jogo aí tá num precinho bacana mesmo, no preço cheio. E está também em português. Então, quem curte esse estilo de jogo, vai curtir esse aqui. Enfim, seguindo, Shapes 2, mais um jogo de automação. Avaliações extremamente positivas. Conseguiram transmitir toda a diversão do Shapes para o Shapes 2. E de forma ainda, trazendo um conteúdo muito melhor. E o jogo teve 18 mil jogadores simultâneos. Também foi um jogo colossal. Eu espero trazer no canal. Comenta aí pra gente se você gostaria de ver Shapes 2 no canal. Aí eu faço um esforço pra conseguir trazer pra vocês, beleza? Depois, nós temos o jogo Sins of Solar Empire 2. Realmente, tem poucos jogos de RTS por aí. E geralmente, quando tem algum bom, é espacial. Que o público brasileiro aí curte muito. Mas, enfim, 13 mil jogadores simultâneos. Seguindo, Tiny Glade. Isso aqui você só vai gostar se você gosta de jogos estilo Townscape. Do contrário, foge que você não vai curtir. Ou então, se você gosta de construir castelos no jogo Foundation, por exemplo. Se não, do contrário, realmente foge que você vai achar entediante, tá bom? É um jogo... É mais um brinquedo. Nem tanto é um jogo. É mais um brinquedo pra você poder construir as coisas de acordo com o que você tiver a sua criatividade. E teve, então, 10.600 jogadores simultâneos. Depois, agora, finalizando os jogos que estão nesse nível maior aqui. Ou não. Acho que tem alguns mais ainda. Que são jogos que tem mais de 5 mil jogadores simultâneos. Nós temos The Lord of the Rings Return to Moria. Um jogo aí do Senhor dos Anéis. Depois, nós tivemos ainda Mechabellum. Um jogo que é feito pela Paradox. Na realidade, é uma Paradox Ark. Um abraço da Paradox. Na realidade, é só publicado ali por eles e tal. E tá saindo o seu acesso antecipado também com 6.521 jogadores simultâneos. Logo após, Ali and Tale Tavern. Tem mais um jogo de taverna aqui nesse mesmo estilo na lista. Mas esse aqui é melhor. E o público também disse isso. Com 6 mil jogadores simultâneos. E depois, nós temos o último, enfim. Com mais de 5 mil jogadores simultâneos. Ou seja, é um jogo que está em outro patamar. São jogos ultra, ou jogos gigantes, ou jogos grandes. Fechando então essa parte, está Cat God Ranch. Um jogo que chamou bastante a atenção. Principalmente para o pessoal que curte Super Auto Pets. Mas já veio para cá também. O joguinho está R$32,00. A diferença é que Super Auto Pets era grátis. Esse aqui já não é assim. Tá? Então, de repente, o jogo bombou. Então está aí Super Auto Pets. Ou Cat God Ranch. Tá bom? Acabei esquecendo de mais um que eu quero trazer no canal. Realm of Ink. O jogo também teve mais de 5 mil jogadores simultâneos. É o que estão chamando de Hades da China. Ou Hades Chinês. E quero trazer para vocês porque realmente o jogo é muito bom. E só está em acesso antecipado. Então fica ligado no canal que eu vou trazer para vocês. Tá bom? Depois, seguindo agora já para os jogos que tem menos de 5 mil jogadores simultâneos. Mas tem mais de 500. Sim. É uma... Mais de... Perdão. Menos de 5 mil e 500. Então eu sei que é um número bem grande ali. Mas é um outro nível de jogo já. Já são níveis... Jogos grandes, mas não gigantes. Para até jogos medianos. Então nós temos aqui Shadows of Doubt. Também saiu do seu acesso antecipado. A avaliação neutra que você pode ver aqui. São as recentes porque o pessoal queria mais conteúdo no jogo. E alguns bugzinhos não foram corrigidos. Mas acredito que o que tem lá já dá para se divertir bastante com o jogo. Para talvez esperar aí um desconto de 40%. Porque você sabe que o jogo não vai ter uma continuidade. Mas o jogo é bem interessante. Shadows of Doubt. Para quem curte aí um jogo de detetive. Você vai curtir esse aqui. Seguindo nós temos Cat Quest 3. O terceiro é da franquia também. Com bastante sucesso. Com mais de 2.600 jogadores simultâneos. E tem a demonstração também. Bom, seguindo nós temos o Drill Core. Outro jogo também que a galera já estava de olho aí faz tempo. Vendo os streamers jogando. E finalmente saiu para a gente em acesso antecipado. Com 2.549 jogadores simultâneos no seu auge. Seguindo então agora de Spell Brigade. Um jogo que você consegue jogar aquele jogo todo doido ali de chuva de balas. Mas agora com até 4 amigos. Igual o jogo Defender Bros que vai sair em breve. Eu fiz o videozinho ontem ali. Para vocês podem assistir o videozinho de Defender Bros. Muito bom. Que você pode jogar até com 4 amigos. E a mesma coisa aqui de Spell Brigade. O jogo teve 2.487 jogadores simultâneos. Depois simulador de mapas fantásticos. Na realidade é Fantasy Map Simulator. Eu não gosto quando traduzem o título do jogo para o português. Porque muitas vezes depois você vai pesquisar no YouTube. Alguma coisa, algum conteúdo. E a galera não põe o nome em português. Então precisa ter o nome em inglês ali. Para você poder pesquisar melhor. Enfim. Seguindo. Então 2.475 jogadores simultâneos. Em seguida nós temos Wreca. Que teve 2.099. Mais um joguinho bacana aqui. O Chef RPG. Um Estrada Ovali agora de restaurante. Por assim dizer. Com 2.033 jogadores simultâneos. Depois nós temos aqui. Como eu disse. Teríamos mais jogos de taverna. Então Tavern Manager Simulator. Com 1.929 jogadores simultâneos. Em seguida nós temos Escudeiro Valente. Mais um jogo que traduziram aí. Mas enfim. Publicado pela Devolver. Com 1.792 jogadores simultâneos. Mas o preço é terrivelmente salgado. É claro. Quando uma publisher grande pega assim um jogo. O jogo fica num preço ultra. Principalmente para a gente aqui. Porque a conversão fica meio doida. Enfim. Seguindo Nova Drift. Mais um jogo que saiu do seu acesso antecipado também. 1.713 jogadores simultâneos. E depois agora Memoriapolis. Memoriapolis. Um jogo aí bacana se você curte. É feito por uma pessoa só se não me engano tá. Um jogo se você curte construção de cidades dessa época aqui. Você vai se divertir bastante. Pena que não está em português. Apenas em inglês. Francês. Alemão. Em espanhol. 1.661 jogadores simultâneos. E depois nós temos Slackers Cards of Glory. Um joguinho que lembra jogos de celular. Um negócio meio doido. Lembra o... Deixa eu tirar isso aqui. Lembra o Subway Surfers, né? Então, quem sabe aí você vai poder se divertir no computador com um joguinho como esse. Com 1.185 jogadores simultâneos. Já em seguida nós temos Intra Venus 2. O primeiro aí foi um grande sucesso. E agora veio o segundo com um sucesso um pouquinho mais moderado. Mas com ótimas avaliações. Com apenas 873 jogadores simultâneos. Já está um nível um pouquinho abaixo. Mas eu deixei nessa categoria aqui ainda. E o último jogo da categoria é o Northolt Origins. Um joguinho de defesa de torres bem divertido. Também com 694 jogadores simultâneos. Finalizando a nossa lista. Agora nós temos os jogos com menos de 500 jogadores. Que vão chegar a ter menos de 100. 30 e pouco jogadores simultâneos. E nós temos aqui mais um RTS. Olha só como demorou para ter um outro RTS, né? Teve lá... Faz tempo lá em cima no início da lista. E agora temos o segundo jogo. Nine Bit Armies. A Bit Too Far. Da franquia de Eight Bit Armies. Mas só que dessa vez não teve tanto sucesso assim. E o pessoal não gostou tanto da versão 1.0 também. Queria um pouco mais de coisa. O preço do jogo não é tão bacana assim. Mas está até ok por dias de hoje, né? Enfim. 362 jogadores simultâneos aí. No seu auge. E depois nós temos Roots of Egrosil. Eu já trouxe esse jogo no canal. Infelizmente o jogo deu uma travada na época que eu trouxe aqui para vocês. Mas o jogo já melhorou bastante. Bem bacana. Tem videozinho no canal se você quiser verificar. 360 jogadores simultâneos, né? Ele só saiu do seu acesso antecipado agora. Seguindo nós temos o jogo HSS Reload. Que é o joguinho que tem 321 jogadores simultâneos. É mais um jogo para quem curte aí também. Chuva de balas. Depois nós temos o jogo Sumerian 6. Um jogo diferente que eu só vim conhecer mesmo fazendo essa lista. O jogo está Devolver. Eu não sou muito fã na realidade desse tipo de jogo aí com stealth e tal. Mas enfim, está aí. 269 jogadores simultâneos. E como eu disse, a empresa Devolver está tendo agora... Gostei muito da Devolver, mas agora o preço dos jogos que ela está publicando está um horror. E é por isso que talvez esteja afetando, não esteja vendendo tanto quanto poderia. Porque estão adotando preços horripilantes. Se fosse um pouquinho mais barato, venderia mais. Mas enfim, seguindo. Nós temos agora o jogo What The Car também. É uma franquia grande aí o What The. Um joguinho aí engraçadinho. Não é muito a minha praia, mas eu tinha que mostrar para vocês. 264 jogadores. Temos o outro aí, What The Go, What The Car, enfim. Vamos ver se você curte esse tipo de jogo. Seguindo, nós temos Puffin Plains. Esse jogo me chamou muita atenção. Eu gosto bastante do Flycorp, por exemplo. Mas eu acho ainda que Flycorp é um tanto mais interessante que esse aqui. Esse aqui está um pouco mais limitado e não está em acesso antecipado. Então me preocupa se o jogo vai ter melhorias ou não. Mas também está bem interessante por R$30 e teve 246 jogadores simultâneos. E o problema é que está apenas em inglês. Seguindo, nós temos o jogo Feed The Deep. Um jogo que mistura Doom Keeper. Inclusive, eu até vi depois de comentar uma pessoa falando a mesma coisa. Mistura Doom Keeper com Dave The Diver. Até as mecânicas aqui, o jeito, certinho, parece muito os dois jogos. Então é uma mistura dos dois mesmo e teve os seus 242 jogadores simultâneos e está bem barato. Então acho que esse aqui realmente vale você ficar de olho. E eu acredito que você não conhecia. Depois nós temos o jogo Silence of the Siren. Esse aqui que é um jogo que eu sei que não tem nada a ver com o primeiro jogo que eles fizeram. Que foi o Project Hospital. Mas é da mesma equipe, tá? Do pessoal que fez Project Hospital. Por que que está com tão pouco assim e eu ainda coloquei nessa lista? Porque o jogo acabou de lançar. Tá? Lançou faz algumas horas e o jogo já tem tudo isso de análise. Então o jogo vai crescer bastante. Então eu decidi trazer, colocar nessa lista ainda assim. Mesmo que não estejam muito positivas as suas avaliações. E possivelmente esse número também vai crescer. Já que o jogo acabou de ser lançado. Mas enfim, por enquanto está aqui na lista. Depois nós temos o jogo Creatures of Ava. Esse aqui que com certeza foi um fracasso. O jogo está bacana e tal. Mas foi um fracasso. É um jogo da Eleven Bit Studios. Que publicou aí, né? Não é feito por eles, mas publicado por eles. Que publicou, por exemplo, Frostpunk 2. Ou seja, você imagina que esse jogo era para ter sido muito mais sucesso. Mas a mesma coisa que a Devolver. Preços exorbitantes. Por que que essas publishers estão fazendo essas coisas? Olha o preço disso, gente. Não dá, não tem como. E aí, apenas 186 jogadores simultâneos. A galera está votando com o bolso. Pessoal, a verdade é essa. A verdade é que todas as coisas no mundo inteiro estão ficando mais caras. E as pessoas vão gastar menos com entretenimento. Ou então, tem que reajustar o preço das coisas no entretenimento. Mas enfim. Seguindo, nós temos o jogo Arco. Um jogo bem diferentinho. Com uma arte bem legal. E o jogo está com avaliações extremamente positivas. 164 jogadores simultâneos. O único defeito dele é que não está em português. Mas tem demonstração para você verificar. Depois, e dá para ver que ele fez um ajuste de preço aqui, tá? Porque a Steam nunca sugere preço fechadinho assim. Então, ele fez um ajuste e abaixou um pouquinho o preço para a gente. Então, isso aí é interessante. Depois, nós temos Frontline Crisis. Um jogo aí diferente de defesa de torres também. Por R$20,00 aí. Então, está um preço interessante. E agora, esse é o primeiro que fugiu dos 100 jogadores. Que agora já não está mais assim. Então, já são jogos menores, tá? Jogos menores. Em seguida, nós temos o jogo, então, Closer the Distance. E esse jogo aqui chegou a ter 63 jogadores simultâneos. E ele está custando aí R$60,00. Então, é um joguinho diferenciado. Mais narrativo. Se você curte jogos de narrativo, você pode, quem sabe, curtir esse aqui também. Seguindo, nós temos Land of Idelic Beauty. Um jogo chinês. Está chegando aí por... Deixa eu ver o preço. R$30,00. E está tendo... Jogando aí 39 jogadores. Esse foi o seu recorde. E tem só mais um para fechar a lista. Que é o jogo Cell Floss. O jogo Cell Floss é um jogo mais sombrio aí. Para não dizer que não trouxe nenhum jogo desse estilo. Talvez, se você curtiu Dread, você vai curtir esse jogo aqui também, tá? Tem uma pegada estilo Dread, mas com um pouco de terra, um pouco de coisas, um pouco de descobrimento também. Eu sei que é outro estilo, mas acredito que você pode se interessar por esse jogo aqui. Com 34 jogadores simultâneos. Mas o preço também misericórdia, né, gente? Vocês não têm noção, às vezes, do preço das coisas. Mas, enfim. E agora, o último jogo que não era para estar na lista, mas eu estou colocando, porque eu estou lançando. É o jogo Deep Space Tavern. Tá certo? Então, você pode aí também ver. O joguinho é novinho também. Aí está há pouco tempo. O joguinho está com um precinho bem bacana. É um jogo Idol, tá? É um jogo Idol, que você vai clicar, pegar as moedinhas, ver essa taverna crescer e ornamentar ela. É um negocinho bem simples, beleza? Então, se você quiser também apoiar o canal, essa aqui é uma das formas, tá? Adquirindo aí o joguinho Deep Space Tavern. Enfim, todo jogo que você vê aqui, The Banner Interactive, que é essa empresa aqui. Todo jogo que você vê aí são os jogos que a gente está trabalhando junto, apoiando e lançando. Tá? Só um jogo que não está com o nome ali, que é o Primitive Society Simulator. Mas a gente também ajudou e estamos trabalhando no jogo também. Tá? Então, o que lançou agora é esse. Tem duas demonstrações. E estão aí a caminho outros três jogos. Inclusive, Defender Bros, que vai lançar agora no dia 2 de outubro. Acabei de fazer vídeo para vocês, como eu disse. Depois, outros dois jogos que vão lançar em novembro. Beleza? Então, é isso. Agradeço o apoio de todos vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui!